Não sei se percebeu, mas o tempo está fechado Entre você e eu, algo está errado Olha aí, não quer ver, sei lá Já tô com uma vontade louca de trair Beijar outras bocas, sair por aí Faça alguma coisa antes que o amor acabe, sei lá Fiz a minha parte, só você não muda Você tá se arriscando muito, por quê? Já tô achando até que sou seu ex Será que pra você tanto faz ou tanto fez? Você tá se arriscando muito, por quê? Uma cama tão pequena não te encontra embaixo dos lençóis Então preste atenção, vê se cuida mais de nós Cuida mais de nós Eu sei lá, tô com uma vontade louca de trair Beijar outras bocas, sair por aí Faça alguma coisa antes que o amor acabe, sei lá Fiz a minha parte, só você não muda E você tá se arriscando muito, por quê? Já tô achando até que sou seu ex Será que pra você tanto faz ou tanto fez? Você tá se arriscando muito, por quê? Uma cama tão pequena não te encontra embaixo dos lençóis Então preste atenção, vê se cuida mais de nós Você tá se arriscando muito, por quê? Uma cama tão pequena não te encontra embaixo dos lençóis Então preste atenção, vê se cuida mais de nós Então preste atenção, vê se cuida mais de nós Você tá se arriscando muito, por quê? Uma cama que eu lheimmera